E agora a gente vai pra Campo Grande. Vamos bater um papo com ele, o Bruno Nascimento, que apresenta brilhantemente o programa CBN Campo Grande, ao lado da Dani Escher. Bruno Nascimento, bom dia pra você, meu querido! Bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Fernando, hoje, nesta manhã de sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizou, na sede do Orbe, em Campo Grande, a geração das mídias que irão carregar as urnas para o segundo turno das eleições gerais. Os trabalhos são presididos pelo Dr. Wagner Mansur Sarad, ele é o juiz-presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE de Mato Grosso do Sul. Para o ato foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, e o juiz Wagner Mansur explicou as etapas do ato que aconteceu hoje. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como sistema de votação, número, nome e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada sessão. A previsão é que sejam geradas mais de 8.400 mídias de votação para as sessões eleitorais. E esse ato de hoje também foi acompanhado pela ONG Transparência Eleitoral Brasil, que possui cerca de 90 integrantes, que assim como fizeram no primeiro turno, percorrerão também as zonas eleitorais de todo o país. Ele é uma ONG que fiscaliza as eleições por todo o país, e aqui em Mato Grosso do Sul eles estarão em dois colégios eleitorais, que são os maiores do Estado, que é aqui Campo Grande e Dourados. Falando sobre eleições, a gente segue nessa série das eleições, lembrando de um evento muito importante, que o Grupo RCN de Comunicação, em parceria com o Correio do Estado, estão promovendo. Dia 26, ao vivo, direto desse estúdio que está atrás de você, no seu cenário aí, teremos um evento inédito no Estado. É isso, Bruno? Exatamente, Fernando. Dia 26, a partir das 9 horas da manhã, já estamos aqui nos preparativos para que todos possam, toda a rede RCN, todo o grupo RCN de rádio e televisão, acompanhem este debate, que será muito importante, vamos contribuir aí para as eleições do Estado, para a democracia do Sul na Tumorocense, em parceria com o jornal Correio do Estado. Então, anote aí na sua agenda, no dia 26 de outubro, a partir das 9 horas da manhã.